É o carro da Google em Campinas, Lagoa do Taquarau, sendo flagrado no dia de hoje, 4 de maio de 2010 A imagem vai para o Google Estamos na Sena, perto do ginásio do Taquarau E vamos abandonar o veículo daqui a pouco Aqui o ginásio do Taquarau em Campinas Ok, boa sorte ao carro da Google